Olá pessoal, com hoje que está o Enterprise e hoje vou-vos apresentar um jogo, um dos melhores RPGs de sempre do mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok, então pessoal, esse jogo foi criado em 2003, neste preciso ano. Este foi o meu jogo do ano, este jogo é brutal. Sinceramente, Morrowind é igual ao Skyrim, tem diferenças, claro. O país, porque tipo Elder Scrolls, já sabemos o que é que significa, Skyrim é um país, Morrowind é mais um país, Oblivion é o Inferno, tipo, Elder Scrolls 5 Skyrim, Elder Scrolls 3 Morrowind, isto é Morrowind. Elder Scrolls 4 Oblivion, Oblivion não é o mundo, é o Inferno, que é no Cyrodeal, podem dizer como quiserem. Esse jogo saiu em ano 2003, e eu vou já introduzir a nossa personagem. A nossa personagem vai ser uma mago, depois vai... Vocês vão ver o Power que isto tem depois. Então... Vão ver o que o Power isto vai ter depois. Esse jogo é brutal. Para mim, esse jogo é melhor do que o Skyrim. Quer dizer, cada um é a sua coisa, não é? Mas... Eu serei, esse jogo é tão brutal. Mas só por acaso, esse jogo é até mesmo brutal. Não. Sim. Agora... Agora... Um... Um... Não sei se calhar vão me perguntar, o que é que tu estás a fazer? Isto está tudo em russo, caralho. Ok, ok, mas pronto, esse jogo é mesmo fixe, esse jogo é brutal mesmo. Cá para mim, esse jogo é melhor do que o Skyrim, pois. Não em gráficos, não tem nada a ver com gráficos, em gráficos já vimos que é pior. Agora, tipo, em história, jogabilidade, eu prefiro isto. Só há um defeito, não se pode pegar em armas, tipo, não pode ter, vocês não podem ter armas de duas mãos. Armas de duas mãos, sim, mas para pegar cada arma em cada uma das mãos, não. Isto aqui é um bug, simples para roubar um tabuleiro custa 600 e tal. Podem roubar isto tudo, eu não preciso, neste caso. Eu acho que vocês já sabem como é que é o lockpicking no Skyrim. Aqui o lockpicking não depende daquilo como vocês sabem abrir as portas. Aqui depende do nível. Óbvio. Pronto, porque tipo, eu depois vou ter magia e não preciso de usar isto, tipo. Não preciso de apagar nisto, como se fosse uma coisa daquelas principais. Para abrir as portas, mas caga. Não é preciso disto também, isto vai tudo para vender. E eu preciso de dois spells iniciais que eu vou ter que pegar ali numa cenazita ao lado. O que é que isto tem? Ok, 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 pronto. Vamos embora. Então agora eu vou vos explicar os bugs. Isto é o nosso inventário. Sim, aqui o inventário é muito mais fixe do que o Skyrim. O minimapa. Os nossos stats e isso tudo. Os nossos spells. A vida, a arma, a magia. Efeitos ativos. Mais um minimapa. Mas eu vou fixar este aqui de cima. É muito melhor. Vou pô-lo assim. Tum. Já está. Não dá muito mais jeito. Agora temos que falar com os Gamuomo. Ah, é verdade. É aqui que começa a história do Elder Scrolls. Ou seja, se vocês quiserem começar a jogar isto. Tipo... Se quiserem começar a perceber a história do Elder Scrolls. Por causa da história interessante. Como é que desapareceram os Gnomos. O que é que eles eram. O que é que eles são. Então... Isso tudo... Vocês vão ser obrigados a passar o Morgant. Aqui é um livro que explica como é que eles apareceram. E eu ando muito viciado nessa história de... Dos Gnomos. E eu não sei... Como é que eles apareceram nem nada disso. Mas gostava de saber. Se alguém souber, que me diga. Não, isto ainda podemos pensar. É isso. É isso. É isso. É isso. A música desse jogo é brutal. Olhem, é sério. A música desse jogo... É mesmo brutal. Ah... Isto mete-me tipo momentos... Eu não sei como é que se chamam. Mas... Sabem momentos quando... Momentos antigos. Quando eu tinha 5 anos. E eu chorava para me comprarem esse jogo. Esse jogo foi tão brutal. Olha só a música disso. Olha... Brutal mesmo. Só assim somente a história. Entenderem isso tudo. Para me apetecer chorar. Por amor de Deus. É verdade. E eu... Vendi aquilo tudo. Mas esqueci de comprar uma coisa. É bem, é bem. É bem. Para aparecer a magia. É bem. E eu... Para aparecer a magia. É verdade. Pessoal. Quem chegou a Skyrim. Dragonborn. Com certeza que... Aconteceu isto. O Dragonborn. Adiciona uma ilha. DLC. Do Morgan. Ou seja. Basicamente. Tem lá um gajo. Tal como neste... Tem lá um gajo. Tal como neste jogo. Que estava a testar um spell. E voou para cima. E caiu e morreu. Eu acho que... A gente que chegou a Morbent. Lembra-se bem. Foi este gajo aqui. Que fez a mesma merda. He. Tentou ali fazer um spellzinho. Olha. Moveu. Que safoda. Mas pronto. Agora também não vamos falar disso. Coitadinho do homenzinho. Coitadinho. Caralhos que o foda. Mas pronto. Agora vamos voltar. Vender isto tudo também. É verdade. Vamos andar. E saltar. Que assim. Ganhamos. Skill. Acrobatico. É verdade. Parece-me que eu ouvi. Clandro. Caralho. Mas caralho. E é por causa. Tinha jogado um jogo mesmo foda. Ah. Vocês viram e voltaram no nosso canal. Caralho. Eu passei mais. Daquela parte onde nós ficámos. Eu passei mais. Mas não se preocupem. Nós vamos continuar naquele sítio. Que a puta de medo. É que o jogo é. Meta puta de medo. Foda-se. Quero 300. Quero que eu pague os 300. Quero que eu pague os 300. É verdade. Os gajos às vezes não vos vão pagar 300. Estão a ver. Clicam mais vezes. Clicem mais vezes. Que eles já vos pagam. Nesse caso. Agora vamos ter que comprar. Isto. E... Isto. F1. 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 morreu é bem, é bem precisas preciosas vamos encontrar mas enfim é que tipo a nossa mana aqui tem esse jogo no nosso restauro epa, matei ele mas também morrimos tipo esse gajo é me foda ele faz uma merda qualquer tipo ele tira-nos vida não, faz-nos de um modo tipo que nós ficamos mais fracos contra a magia e depois aplica esse é o truco vamos matá-lo vamos matá-lo morreu o jogo está totalmente traduzido em russo como vocês já viram grava mas as partes que foram necessárias as cenas que foram necessárias a traduz-nos morreu morreu aqui eu também estou a a jogar na dificuldade máxima pessoal sabem é boa foto essa gajo essa gajo já tira shurikens por isso tem que ter cuidado tem que fazer assim boa ok é tudo meu isso também é porque pode ser preciso depois tomar uma das maçãs também é também é também é meu também é meu também é meu também é meu isto é caro como caralho porque basicamente aquilo é como é que é explicar aquilo é tipo droga é é um açúcar drogado então pessoal agora eu vou safar aqui os gajos vou pôr isto na youtube para vocês verem e vou só salvar ali uns gajinhos vou pegar um anel eu vou eu vou traduzir os efeitos do anel deixe-me-se apagar aqui na processão nós vamos passar dessa processão depois porque nós vamos entrar tipo numa espécie de guilda de magos mas não vamos tipo é uma espécie de tipo altamente é é melhor do que guilda de magos porque dá nos meus senos a guilda de magos não nos dá nada essas pessoas ali dá nos espélios fortes do caralho e dá para construir casas e merdas e caralho pegam no anel dinheiro o anel como vocês viram é ele tem um efeito de andamos mais rápido as pessoas gostarem mais de nós porque é o tipo mais amigáveis ou seja dá para baixar os preços e é mais fácil a conta de freeze merda de freeze que freeze foi esse ok pessoal eu não sei que freeze foi esse então vamos safar agora os gajinhos e eu vou dizer tchau porque neste momento ainda havia pessoas escravos pronto com os que gostava da price fiquem por ai fiquem a espera dos novos episodios do morro é brutal esse jogo é brutal batalesco se calhar esta parte ainda chunga por causa que é o inicio e tal mas depois isto vai ficar muito bom mas